Patriotas, 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 cada vez mais está ficando esquisito e estranho a história do Lully já de ter morrido e tiver cinco clones dele. Muita informação nesse vídeo aqui, médico, relatos, pessoas perto e até a Janja fez uma exposa ali com um remedinho estranho para o clone do Lully. Eu tenho que entender tudo isso comigo. Se você acha que pode ser verdade, o Lully já morreu, o PT não quer largar o poder, deixa o like, gostei, joinha, se apoia Bolsonaro, Nicolas Ferreira e a direita. Vamos ver essa história completa. Vem comigo. O site argentino. Olha o que que saiu. Olha o que que saiu lá. Essa tarde, cedo internado, traz essa informação aqui no site argentino, muito tempo atrás. Isso aconteceu em 2022. Esse site aqui postou isso lá. Do nada, do neida, postaram isso lá. Não é de agora, tá? Tem que deixar bem internado aqui que isso aqui não é de agora. Tem uma foto aí também que eu não vou mostrar, talvez vocês viram essa foto aqui, ó. Essa foto que vazou aí, eu não vou abrir essa foto aqui porque, por conta de questões aqui do próprio YouTube, né? Se eu abrir essa foto aqui, pode dar ainda problemas aqui, mas é uma foto que mostra aí, não sei se vocês viram já essa foto aqui. É uma foto estranha também, tá? Que mostra o presunto aí. Aqui tem o pé do presunto, tá? Eu vou mostrar por coisa... deixa eu ver se eu só pego ali. Olha lá, ó. Não, não. É melhor não mostrar isso aqui não, pra não dar problemas aqui. Mas o que você tá vendo aqui, né? Melhor não, senão vai dar cebra aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela pequenininha aqui. Essa foto aí, ó. Tem que pôr pequenininha assim, pessoal, por conta de problemas aqui. Vaza essa foto aí. Essa foto aí não é de agora, tá, pessoal? Essa foto é antiga. Uns falam que é montagem, uns falam que não é. Eu não sei se é verdade da foto, tá? Da foto não é verdade, mas existe uma coisa que resolve essa solução aí, ó. Um pedido de DNA. Um pedido de DNA. Quem deveria pedir isso aí? Senadores, deputados e população, talvez, não sei. Deveria pedir. Ele mesmo deveria já fazer isso aí e acabar com esse negócio, né? Deveria acabar. Se pronunciar, já que tá falando muito desse trem de história, com certeza ele está, porque ele mesmo já falou que tem gente que fala que ele não é ele. Então, e fica aqui o apelo. Faça o DNA e põe o ponto final. Mande alguém meter a mão no seu rosto e tirar, né? Tirar. Quem aí da live se prontificava a ir lá e passar a mão na barba dele e tentar tirar? Pega um anônimo aí e vai lá, né? Tirar lá pra tentar ver se é ou se não é. É papo de doido. Pode até parecer papo de doido. Mas a solução é isso aqui. Mas existe uma mulher aí que ela revelou, preste atenção, agora que a coisa fica mais apertada, existe uma mulher que revelou algo pesado. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ponto de 10 de 8 de 2023 e foto de 5 de 8 de 2023. Como que um cara consegue emagrecer tão rapidamente assim, pessoal? Seja honesto. Seja honesto comigo mesmo. Vou colocar até uma foto grande aqui. Como tem cabimento isso aqui, ó. Olha, olha, olha o diâmetro da barriga. O cara tem lógica isso aqui? Com 5 dias? Eu acho que nem se ele fizesse redução bariátrica, ele conseguiria emagrecer tão rápido assim, né? Nem se tivesse feito cirurgia bariátrica, ele conseguiria emagrecer tanto assim. Fora o rosto aqui, né? Ah, Bava Luiz, é o local, é o ângulo da foto, não sei o quê. Sinceramente, no fundo do coração. Eu sei que tem foto aí que você tira, dependendo do ângulo, a foto fica diferente. Mas tem coisa que é gritante, pessoal. Tem coisa, tem foto que é gritante. A diferença é gritante. Não é apenas por causa de uma sobrancelha, de uma orelha. Não, não é apenas isso. Vai muito mais além do que isso. Olha esse aqui, cara. Cara, é muito diferente. Não adianta as pessoas... O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cara, isso aqui são duas pessoas completamente diferentes. Eu sei que ele fez cirurgia no olho. Eu sei que fez cirurgia. Cara, mas mesmo assim, bicho. Mesmo assim, não é só o olho. É o nariz. Tem um aí que eu já mostrei. A voz. Olha o timbre da voz. Me fala da voz, então. Olha a voz desse cara. O timbre da voz dele. Olha aí. Escuta aí. Olha não, né? Olha o timbre da voz dele. Escuta aí. Ah, não. Aqui é print, né? Aqui é print da mão dele fechada. Achei que era vídeo, né? Não. Achei que era vídeo. Aqui é só uma demonstração, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o Arno Chasnega. Olha aí. Olha o Arno Chasnega com a sua máscara. Idêntica. 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 Idêntica, mas idêntica, mas idêntica mesmo. Mesma coisa. Olha isso. Isso aqui são máscaras. Olha. Olha. Acredite. Se quiser, tá, Pabllo? É o quadro aqui do canal. Acredite se você quiser, tá? Não é obrigado a acreditar. A gente só tá pegando algumas suposições, teorias, né? As famosas teorias da conspiração, né? Que eles falam. As famosas teorias... Vamos ver aqui. Primeira-dama. A primeira-dama... Você fez a previsão que ele ia morrer antes de terminar. Sim. Não tem o mandato. Entendo. Essa mulher aí, que eu vou falar aqui já já... Primeira-dama. Sobre essa... Outra aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é ele pedindo para hidratar os lábios. É uma sequidão na boca que eu não consigo entender que sequidão é essa. Dá uma olhada. Olha lá. Hidratante labial. Eu nunca vi o Lula passar hidratante labial na vida. Eu nunca vi esse cara passar hidratante labial na vida. Olha lá, ó. Dois tipos aí de hidratante labial, ó. Dois tipos. Vai passar um agora, ó. Ó. Quem já viu ele fazer isso aí? Seja honesto com você mesmo. Hidratante labial, ó. Passando hidratante sim. Olha lá, de novo. Isso aí é vídeo mais antigo, tá, pessoal? Olha lá. É o outro, olha lá. Passa o outro. Passa o outro na boca. Ah, ok? É. Dois. E as vagas não passam, não. O cara passando hidratante é o que tá escrito no laudo lá. É o que tá escrito no laudo. Deixa eu mudar. Cara, as pessoas colocam vídeo aqui com música, cara. Coloca vídeo com música no negócio aqui. E aí eu não posso nem colocar, porque aí pode dar direitos autorais. Algo estranho está acontecendo. Vem comigo. Algo muito estranho está acontecendo com esse cara ou seja lá com quem for. Eu quero que você preste atenção aqui, pessoal. Entra comigo na matéria aqui e vamos analisar aqui detalhe por detalhe. Preste atenção nisso aqui, ó. Outros vídeos aqui que eu quero mostrar pra você aqui, ó. Vamos ver aqui os comentários. Vamos ver aqui os comentários. Não vá atualização com o caso do Lula. E que eu falei pra vocês que a mídia estava escondendo. Que o caso dele é grave. O professor falou, não, não é grave não Então olha isso daqui Lula teve pequeno, presta atenção Sangramento cerebral Após o acidente doméstico O que é sangramento cerebral? O que é isso daí? Só vocês que quiserem que vocês vão ver O negócio do Lulica aí é grave A mídia está escondendo A mídia fica só escondendo E diz que aqui, na parte de trás da cabeça dele Deu um alaçadinho E ele teve um pequeno sangramento cerebral Ela está passando por uma milha de danos O negócio é grave Não adianta a mídia querer esconder Temos informação lá de dentro Ele está lá no sino libanês No internado E o negócio é grave A mídia está escondendo, escondendo, escondendo Vamos ver até quando a mídia vai conseguir Segurar, porque logo mais aparece Vidinho lá de dentro Só que o sino libanês, ninguém consegue Bazar um vídeo lá de dentro Eu não preciso de uma foto Combate a atualização Veja a diferença Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro Era internado Imediatamente ele pegava o seu celular Já fazia live Cadê o vídeo? Cadê o pronunciamento? Já que não é grave Cadê o Lulic? Cadê o Lulic? Fazendo um vídeo e falando Mostrando aqui, gente Foi isso aqui Correguei uma casca de banana Que a Janja jogou lá Aqui que é pra você cair de costas O Bolis chamou ele E ele foi Dá uma olhada nisso aqui Isso aqui é uma imagem recente O Bolis chamou ele Pra ele ir Preste atenção O Bolis chamou ele Pra ele ir Lá Na Avenida Paulista E olha o que ele arrumou lá Dá uma olhada Dá uma olhada na nuca Eu quero que você olhe O rosto e a nuca dele Vou soltar a imagem Preste atenção Preste atenção E vai orando, tá? Você que votou nele aí Eu sei que deve ter 60 bilhões de pessoas Em oração, tá? Vai orando Nós não estamos aqui Pra desejar O falecimento desse cara, não Pelo contrário Nós queremos que ele recupere E que ele pague Todo o mal Que ele tá cometendo Com o Brasil Que ele pague em vida, né? Ele tem que pagar Isso aí em vida Eu creio Que ele será preso novamente Eu acredito nisso Eu acredito Que Bolsonaro Voltará a governar Essa nação E que o Barbudinho aí Vai voltar Pro Chilindró De onde ele nunca Deveria ter saído Eu creio nisso Agora Você ali Pra crer O que você quiser Eu não desejo O falecimento dele, não Muito pelo contrário, né? Que ele tenha vida longa Pra ele voltar pra cadeia Né? E de lá não sair mais Vamos lá Vamos ouvir aí, então Vamos ouvir O bolo está ali com ele Né? Olha lá Agora dá uma olhada nisso aí Essa mulher aí Abraça ele Olha o rosto dele Deixa eu aumentar aqui Você vai olhar o rosto dele Olha o rosto dele Olha como que o rosto dele Vai amassar Como se fosse um Um silicone Ou sei lá o que Olha lá o rosto Olha o rosto Repara o rosto Olha o rosto Olha como que Olha lá como que amassou Olha lá Olha lá Na hora que abraça Deixa eu tentar dar um pause Aqui pra vocês Olha Olha aquilo ali Seja honesto Olha como que Olha como que está Cara É surreal É surreal Tem gente que não acredita Respeita quem não acredita Respeita as pessoas Que acham que é teoria Da conspiração Cada um é livre Apenas a minha opinião Isso aqui tá Apenas a minha opinião Apenas a minha opinião O golpe está aí Cai quem quer O golpe está aí Cai quem quer E detalhe Detalhe Esse cara tem hora Que ele aparece Gordo que nem uma abóbora Tem hora que ele aparece Magro Aí tem até aquele ditado O que é o que é Que tem hora Que tá gordo Feito uma melancia Tem hora Que tá magro Igual Uma Igual uma Uma Ciliema O que é o que é Tem hora Que tá com o olho Preto Agora tá com o olho Verde Igual Uma melancia Que é o que é Nove dedo Então é esquisito Pessoal É esquisito É estranho Ah é piada Faz de conta que é piada Então O negócio tá virando É surreal Olha aí É o que é Tem hora Que tá com as orelhas Pra frente Outra hora Tá com as orelhas Pra trás Outra hora Tá com os olhos Verde Outra hora Tá com as castanhas Hora tem bastante cabelo Dali a pouco Não tem mais nada De cabelo Daqui a pouco Tem barriga Depois Não tem mais barriga Tem hora Que tá Com as canelas Malhadas E tem horas Que tá Com a canela Fina Tem horas Que tá Com o braço Mordo E já já tá Pro gosto Tem hora Que não dá conta De andar direito E tem hora Que já sai Dando pro lino O que é O que é Tem horas Que tá Outras horas Já não tá mais Tem hora Que o nariz Tá mais grosso Tem hora Que o nariz Tá mais fino Tem horas Que tá rosado Igual o pé Tem horas Que é Amor mesmo O que é O que é A gente Dizou Duas chances Pra você Acertar Parece piada Né pessoal Parece piada Mas o brasileiro Faz tudo piada Nas redes sociais Porque a polícia Se viu Não adianta Deu seu like Para que ele viva O patrão morreu Lula foi captado Lula foi captado Em prisão Ele não é O mesmo Que foi O fundador Do PT Não é O mesmo Em nada E em sua física O futuro Que na verdade É uma máscara Para se acelerar A agenda Dos meses A sua nuca Primeiramente As informações Que vieram É que isso Não era nada grave Ele havia se recuperado Foi no hospital Teve alta Voltou pra casa E a partir daí Iria seguir Algumas rotinas Trabalhando normalmente Não iria fazer a viagem Mas estava bem Depois Vieram informações De que era grave E que havia tido Até mesmo Um traumatismo Krenian Mais pra frente Apareceram informações De que Dois pontos De sangramento Haviam acontecido Na sua cabeça Primeiro falaram Que ele tomou Dois pontos Depois falaram Que ele tomou Cinco pontos Que ele havia Estado sentado Em um banco E caiu pra trás Depois Esconderam essa informação Algo Muito Mas muito estranho Recentemente O próprio Lula Pelo menos É o que dizem Em uma ligação Falou que Haveria algo grave E que ele estaria em repouso Eu tive um acidente Aqui Mas uma parte minha Foi grave Mas não afetou Sabe Nenhuma parte Mais Felicidade Eu estou aguardando Porque Qualquer coisa na cabeça É muito forte Eu não estou aguardando Porque os médicos Têm que esperar Pelo menos uns Três ou quatro dias Para ele saber Qual foi um estrago Que fez a batida Na sequência O médico Que cuidou de Lula Resolveu se pronunciar Vamos assistir agora Uma entrevista Feita pela CNN Logo após ele sair De São Paulo Se eu não me engano Ir para Bravilha Voltar Mas que Mostra que Aparentemente Ele está escondendo Alguma informação E isso Torna-se preocupante Iniciando pelo fato De que esse cara Não é um Traumatologista Um neurologista Vendo que A pancada ocorreu na cabeça De um idoso Já com 78 Para 79 anos Esse cara É um cardiologista Estranho Estranho Mas Vamos observar aí Com os próprios olhos Olá a todos Estamos aqui junto Do doutor Roberto Calil Nosso companheiro De CNN Brasil Mas sobretudo Médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Doutor Obrigado Por essa oportunidade O senhor que Estava em São Paulo Viajou para Brasília Retornou Brasília e voltou Foi para Brasília E voltou hoje Só para ver lá O estado do Lula É curioso Eu não vou entrar Nesse mérito aqui Mas o cenário Que eles pegaram Com esse quadro E essas imagens Aí atrás Realmente chama a atenção Uma entrevista da CNN Falando com o médico Do Lula E nós sabemos que A mídia Está sempre trazendo Mensagens subliminares Ali por trás Se você observar No quadro Eu não quero entrar Nesse mérito Aqui nesse vídeo Mas você vê imagens Como muitos olhos Imagens que mostram Triângulos Ou pirâmides Apontando para cima Para baixo Fazendo referência Nós sabemos já o que Eu não preciso nem falar Do próprio bafomé A maçonaria Entre outras coisas O olho que tudo vê Que também representa isso E obviamente Imagens abstratas Eles escolheram Esse cenário Para entrevista Poderia ser na mesa Ali do médico Ou em outro lugar Sem precisar disso aí Mas escolheram isso Por quê? Vamos entender Vamos continuar assistindo A isso Foi só um comentário Aqui para nos atender O que aconteceu Que acidente doméstico Foi esse com o presidente Lula Doutor Ele chegou no hospital Com traumatismo planiliano Ele bateu a região Hospital E fez o ferimento Cortocontoso E foi ao hospital Bem Sem absolutamente nada Mas por protocolo Foi submetida Uma tomografia Uma ressonância magnética Exames que mostraram Uma pequena Uma pequena Sangramento mínimo Nessa região Chamada região temporal Isso É o que eles Primeiro Não estavam falando Depois falaram Então ele disse Que não é nada grave Depois ele fala Que teve um traumatismo Craniano Lula fala Que foi algo grave Um negócio muito desconexo Quando a verdade Está reinando Você pode perceber Muitas das informações Que acontecem No seu cotidiano Quando é a verdade A parte pronta Você quer Derrubar Está quente Muitos vídeos aí Os internautas Reluperaram Vários vídeos Cara Eu não estou aqui Querendo que você Acredite no que eu estou falando Que vergonha Infelizmente A vida do Lula é curta Quem soube Qual é isso Mas vejo Que não é de avião E tem uma traição amorosa Nos caminhos Inclusive Traição amorosa Então fala De uma traição Sendo revelada Traição Nos caminhos Trazendo Especulação E vergonha Infelizmente A vida do Lula é curta Quem soube Qual é isso Mas vejo Que não é de avião Perigos tem Mas não é de avião É de algo Como já Aprender O crente Ao cardíaco Ou à questão pulmonar A partir de órgãos Vejo que A Janja Ela vai tomar posse De muitas coisas A partir de agora Ela vai à frente Das coisas E pode trazer Revolta A algumas pessoas Tá Então vocês vão ver Nos próximos dias Ou meses A hospitalização Do Lula Isso aqui É vídeo antigo Calma que tem outro Tem outro mais pesado Que isso Isso pode Obviamente Ele sendo hospitalizado Causa um prejuízo político Muito forte Com certeza Mas aí a Janja Eu vejo que ela vai Tomar Cadê o alto Cadê o alto A Janja toma a frente Vai ó E o alto Pontos que eles não deixam Eles não deixam ser revelado Recentemente Eles moravam Pagaram o preço Na madrugada Cenderam a vela Rezaram Sei lá o que Que fizeram Mas O avião não caiu 5 horas O avião rodando E agora Nós temos aqui Portos Tem muita Especulação Mas Uma coisa Eu te falo Eles Não querem Que você saiba Do que eu irei te mostrar aqui Por que estão escondendo Por que estão escondendo De mim De você Por que que tem Fotos Que eles não deixam Eles não deixam Ser revelado Recentemente Preste atenção Recentemente O Sandro Rocha Um grande amigo Um abraço Ao pastor Sandro Rocha Soltou essa aqui Não foi o Sandro Rocha Que soltou Foi o procurador Geral Da Venezuela Que acusou O barbudo De ter sido Conquitado Pela CIA Como assim Gente Como assim O barbudo Vai ser preso Por corrupção De repente Aparece Habilitado Como Se não Tivesse Feito Nada Afirmou O procurador Geral Da Venezuela Eu já falei Isso aqui Fica redundante Mas é algo Que chamou A atenção Logo após Esse procurador Falar aí A informação Que o Maduro Também começou Jogar no ventilador O que aconteceu Rapidamente O partido Dos ratos Foram lá E assinou Reconhecendo Que o Maduro Madurex É o presidente Da Venezuela Vamos ver essa parte Aqui do Sandro Rocha Eu sei que a maioria Já deve ter visto Mas só para contextualizar Para a gente poder Falar aqui O que está acontecendo E o que vai acontecer Da agora para frente Até quando eles vão Ficar respondendo Isso de mim De vocês Vamos ouvir Preste atenção aí Estão longe para dizer Que o Lula Que nós estamos vendo Não é o Lula Ele falou na televisão Hoje na Venezuela Se você não sabe Eu vou contar para você Eu acho que é a televisão Não sei Esquece o que é essa televisão Ele fez um pronunciamento Hoje em dois minutos E disse que o Lula Que está aí Não é o Lula Disse o Lula Que está aí Quem colocou esse só Vem foi o Armínio Praga Quem falou isso Foi o Vagoro Hoje na televisão Lá na Venezuela Não disse que babado Que é exemplo O empresário O Armínio Praga Foi quem Quem trouxe Esse cara Que está aí Ele é um mascarado Ele é um mascarado E que O Armínio Praga Junto com Com um grupo De pessoas Que mandam No país Hoje Indomináveis Doze indomináveis O cara falou Na televisão Isso hoje é ao vivo Ao vivo Hoje de manhã Tá E ele disse Que se ele for preso Com os Estados Unidos Ele vai contar Toda a verdade Sobre as eleições No Brasil O Armínio Falou isso hoje O Lula Já morreu O país Feito Eu vou contar E esse cara Que está aí É o Sôvia Que usa uma máscara E quem pagou Todo esse sistema Montou todo esse sistema Ele disse Que foi o empresário Arminho Praga Ele disse isso Na televisão Hoje Junto com um grupo De ministros Aí Do Brasil Fizeram isso Para tomar Poder Para isso O Armínio Falou isso Hoje na televisão Da Venezuela Hoje de manhã Sacou irmão E eu estou falando Só para vocês Aqui que lá Em termos da prova Do precipício E tem gente Que ainda está dormindo No ponto Tem gente Que ainda está dormindo No ponto Olha o Terra Brasil Notícia Dá uma olhada aí O Terra Brasil O que ele disse Está escrito aí Só faltava essa Maduro Que está dizendo Que Lula Não é Lula É com Sônia E impostor E que constatou Em conversa Com o presidente brasileiro Que ele na verdade É uma gíngua Cia É no jornal Que eu estou falando Para o dia No jornal Muito estranho Muito estranho Muito estranho mesmo É algo Você não vai Você viu ainda O que você vai ver Daqui a pouco Preste atenção E fica comigo Porque esta live Está imperdível Isso aqui não é sensacionalismo Isso aqui não é Para reter a audiência Isso aqui é Para abrir seus olhos Quem quiser acreditar Acredita Né Já viu aquela história Do Antigamente passava No SBT Acredite se quiser Ninguém é obrigado A acreditar em nada Aqui não Meu irmão Aqui seus olhos Serão abertos Vamos continuar Que tem mais informações Aqui Que eu preciso mostrar Para vocês aqui E os olhos de vocês Precisam ser abertos Preste atenção Preste atenção A esposa A esposa Do Barbudo Para onde ela foi Eu fico assim Sabe Olhando E pensando Por que que O Barbudão Não fez Uma chamada de vídeo Uma live A Barba Ruim Ele postou uma foto Nós temos aqui A foto que ele postou Olha Olha como Olha como que isso aí Não tem nada a ver Tem a foto dele aqui Ele postou uma foto Barba Ruim Aqui ó Mostra a foto aí Que ele postou Ele postou a foto Vou colocar a foto aqui ó Ele postou uma foto né Para mostrar Que ele é ele mesmo Deixa eu pegar a foto aqui E mostrar para vocês A foto que ele postou Falando que ele É ele mesmo A foto prova né É uma foto E o que eu acho mais Estranho Isso tudo Eu já vou mostrar Pegar essa foto aqui Vou mostrar para vocês O que eu acho Mais estranho Isso tudo É a questão Da imprensa Não está falando Nada disso Eu falo A verdadeira A mídia A mídia mesmo A grande mídia Está calado Não está falando nada E essa fotinha aqui Que ele postou Dá uma olhada aqui ó Para provar Que o presidente Está bem Que está vivo Palácio Divulga foto De Lula Sem janja Na residência oficial Quem garante Que isso aqui é foto De agora? Quem garante? Hein? É uma pergunta Pode responder no chat Que eu vou ler seu comentário Quem aqui do chat Acredita que essa foto É de hoje? É de agora? Olha a fotinha Toda vez que o Barbuda Aparece Quando não é Com trajes oficiais Com paletó eterno Ele está com essa camisinha aqui ó Na maioria das vezes Ele está com essa camisinha Preste atenção Entra comigo na matéria Aqui para você entender Entra no raciocínio Meu Deus do céu O chicote está estralando A bruxa está voando Não é nem dia das bruxas ainda E a bruxa está solta Lá em Brasília Toda vez que Esse cidadão aí 2.0 aparece Ele aparece Com essa camisinha aí Na grande maioria das vezes Ele está Enrolado com essa camisinha aí Ele só aparece Com essa camisinha De manga comprida Por que ele aparece Só com essa camisinha? Responde aí no chat Por que que todas as vezes Que ele está Em uma Em um compromisso Não oficial Quando ele está ali De boa né Até para jogar bola O camarada tem que estar Com camisa de manga comprida Comece a reparar para vocês verem Olha aqui ó Essa camisinha azul aqui Se soltar ela anda sozinha Não é a primeira vez Que eu vejo esse cara Esse 2.0 Com essa roupa aqui ó E aí soltou essa foto aí agora Ó Legal Olha lá Ele está lá Cadê Cadê A marca na cabeça Cadê Cadê ele Fazendo um vídeo Falando Companheiro Companheiro Cadê ele Falando Fazendo um vídeo Falando Companheiro Companheiro Cadê ele Falando Fazendo um vídeo Companheiro Está tudo bem Com ele Pode ficar tranquilo Eu só escorreguei Na casca de batata Que já A gente chungou Sei lá o que Qualquer coisa Estou dando um exemplo né Companheiro Companheiro Só foi um Um escorregão E pegar a garrafa De 51 E não deu tempo E aí Eu te pergunto Aonde que está A sua digníssima esposa Na qual O seu próprio filho O seu próprio filho O chamou ela Daquele nome E ainda falou ainda Que estava achando Estava preocupado Com a forma Que ela tratava O seu papai Família Essa história Está cheia De pontas Soltas Após o seu primeiro Acidente Eu explico Josias Como é que Alguém sentado Pode ir Ao solo Um mal súbito Uma vertigem Um acidente vascular Cerebral Um infarto Tudo isso Pode levar Alguém sentado A ter uma queda De uma hora Para outra Até mesmo Bebida Alguém que está Extremamente alterado Por bebida Isso pode levar A quedas De alguém sentado A questão toda É que banquinho Era esse Nós não temos Imagem do presidente Nós não temos Imagem do tratamento Nós não temos Uma foto Só um adendo Aqui Banquinho Olha o bebê A informação que chegou Escorregou no banheiro Agora quem usa o banquinho Dentro do banheiro Família Cada hora Que rapaz Vamos continuar Continuar Nós não temos Imagem do tratamento Nós não temos Uma foto Nós não temos Uma declaração Estou bem Pode ficar tranquilo Que canguinha Está cuidando de mim Nós não temos nada E a primeira dama A primeira dama Também É a geladeira Não é Lula Porque quando é ele Pode falar que mulher Sério Mas só a mulher Sabe que é a geladeira Eu te mostro Eu te mostro Eu te mostro Será que ela está onde? Quem? 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 Quem quer arriscar aí? Ela está onde? Onde que ela deve estar? Aqui ó Será que ela está aí? Sabe Eu vou falar uma coisa Aqui agora Que muitos podem achar Que é loucura Mas Se fosse eu Que estivesse ali No lugar desse cara Ou dela Né Porque eles veem Eles vejam Eles Eles acompanham tudo Por que que a A Janja Já que ela gosta Tanto de aparecer Ela não faz Um pronunciamento Em cadeia nacional Ela Esse Eterno Amigo dela Aqui ó Eu esqueci o nome Desse cara aqui Vocês podem colocar aí No chat Por que que ela Não aparece com esse cara Aqui Os dois Juntinho Aqui ó Por que que Inclusive Esse aqui é o Danim O advogado dele Do barbudo Por que que Eles não aparecem Juntos Por que que eles Esse cara sumiram Nunca mais Esse cara apareceu Tal de Moá Né Moacir Por que que ele sumiu Na braquiária Desapareceu Inclusive Tem tão uma declaração Dela aí Tem uma declaração Dessa mulher Aqui pra esse cara Chamando ele Meu amigo Saudade de beber Contigo Não sei o que Sumiu no mapa Desapareceu Ela também Ninguém Sabe Aonde que Essa mulher Foi parar Tem mais Tem mais Esse cara aí A vida pode Se recubar Mas você Decide Quando é hora De levantar Esse cara aí Vai e posta Um trem desse aqui Ó O que que o cara Tá postando Olha que coisa Que coisa ridícula Coisa ridícula De levantar Ó Careca Luminoso Que que é isso Ó Derrubar Mas você decide Quando é hora De Me caracterizar A vida pode Te derrubar Mas você decide Quando é hora De levantar Que palhaçada É essa cara Que palhaçada É essa Cara Ah 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 Eu vou Vou Parece que até No filme de comédia Na China Dá uma olhada Aqui ó Não foi Isso aqui Não é de agora Isso aqui Saiu nesse É meus amigos Patriota O que você acha De todos esses Relatos De vários vídeos E pessoas Falando Lula tá morto Sim ou não Apoia o botanário Nicolas Ferreira À direita Deixa o like Esse tema é importante Coloca a hashtag Volta a bolsonaro Para 2006 Ele está de volta Conosco E claro Comente a sua opinião Sobre as teorias Com o vídeo E que parte Desse vídeo Teoria Você achou Mais impressionante Do vídeo Até o próximo vídeo Ficamos todos com Deus Tchau